A escolhida foi a Adventure of a Lifetime, do A Head Full of Dreams. Algumas pessoas mandaram ela na enquete, eu achei interessante falar um pouco sobre ela. Ela tem aquele... Esse riffzinho aí, bem marcante, ficou bem famosa. Eu uso basicamente o que eu tô usando aqui, o que eu uso no show, é basicamente esse pedal de eco aqui, que dá esse efeito, não fica exatamente igual ao original, mas dá um efeito bacana no palco. De vez em quando eu uso distorção, se pedi um pouco de ganho, arrastei pro lado pra ouvir um trechinho da música. Chikalera, chimada, chimanda, 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 chimanda. Tchau, tchau